Música Quem és tu? Miura Nesse sobressalto, nesse salto alto Quem és tu? Miura Que me atormentes em câmara lenta Quem és tu? Miura Música Out of my life, out of my mind Out of the tears we can't deny We need to swallow all our pride And leave this mess behind Out of my head, out of my bed Out of the dream A vida te espera Há tanto por descobrir A vida que queres Só tu podes construir A vida te espera Música 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 Música